Caros colegas, muito boa noite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para avaliar a minha colega nesta noite, a Selma Merritt. Selma, você se saiu muito bem no seu discurso e o livro pergunta como foi o seu tópico. Foi um tópico bom para essa audiência? Sim, eu creio que foi muito bom. É sempre bom sabermos, especialmente de comida e de restaurante. Especialmente de outros países, porque se vamos fazer uma viagem já temos uma ideia. Foi excelente o seu assunto nesta noite para nós. Pergunta se foi pesquisado. Eu creio que você, com a experiência que você tem, nem precisaria pesquisar. Mas se vê que você realmente pesquisou o que você precisava para nos passar nesta noite. Você falou do que você conhece. Muito bem. Pergunta como foi que você, qual foi o suporte que você teve para a sua opinião, o seu ponto. O seu ponto tanto foi a comida em si, quanto o tipo de restaurante. Foi muito forte e foi muito bem explicado. Você está de parabéns. Pergunta também sobre o seu material de suporte. Infelizmente, no seu material de suporte, você só trouxe um livro. O que é excelente, é um suporte excelente. Porém, o manual agora pedia que você colocasse suportes diferentes. Então, e na segunda pergunta é exatamente sobre isso. Se você variou o seu suporte. Não, você não variou, usou somente um suporte. Mas você usou muito bem a sua linguagem corporal. É que pergunta também. Você não variou tanto a sua voz. Que é o que o manual também está perguntando. Você ficou um pouco, num tom de voz. Como eu também tenho um tom de voz e tem a tendência de ficar nele. Mas você variou um pouco, sim. Quando você falava de diferentes pratos e restaurantes. Pergunta se foi organizado. Com certeza foi muito organizado. Você sabia do que você ia falar. E você falou das comidas separadas dos restaurantes. Muito bem, como eu já falei. A sua expressão corporal foi ótima. Facial, as suas mãos falaram muito. Pergunta o que você poderia fazer diferente para melhorar. Eu creio que o seu material de suporte seria o que poderia melhorar. E pergunta também o que eu mais gostei no seu discurso. Eu gostei que você explicou muito. Você deu bastante detalhes. Sobre o restaurante. E sobre a comida. E sobre tudo o que você falou. Você explicou muito bem. Foi muito claro. Você está de parabéns. E eu aguardo ansiosa do seu próximo discurso. Muito obrigada. 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 Obrigada.